Em 1998, o cantor Amado Batista lançou o álbum pela BMG RCA, que foi uma super coletânea de grandes sucessos da sua carreira. Canções que entraram no álbum foram Anjo Bom, Menininha Meu Amor, Chance, Celesteiro das Noites, Quem É Você? Eu sou seu fã, reclamando sua ausência, morro de ciúme dela, não quero falar com ela. Onde está você, princesa, meu ex-amor, tum-tum de saudade, Pra que fugir de mim, vida cor-de-rosa, amar, amar, tem pena de mim, como na primeira vez. Então esse álbum, que ganhou também o disco de ouro pela ABPD, foi lançado em 1998 pela BMG Brasil RCA Records. RECORDES